Tudo bom pessoal? Fim de dia, super corrido hoje, parei aqui pra comer num restaurante que eu gosto bastante, eu quero gravar um vídeo aqui pra vocês antes, porque essa semana eu não sei da onde as pessoas tiraram isso, mas, nossa, deixa eu ligar o carro aqui, porque muita gente me perguntou sobre o impacto de uma possível definição eleitoral esse ano entre Kamala Harris e Donald Trump, o que isso poderia impactar na questão processual ou de imigração? E aí a gente começa a fazer uma série de contas, aí a gente vê que não faz muito sentido. Eu quero falar sobre isso com vocês agora aqui, porque eu não sei quem falou isso, aonde essas pessoas viram isso, porque eu recebi realmente muitas perguntas sobre isso, eu não sei onde que eles assistiram isso, que vídeo que eles viram, de quem eles viram, mas eu não acho legal, e não é nada pessoal, porque eu realmente não sei aonde eles viram isso, mas quem faz esse tipo de terrorismo em véspera de eleição, falando, não, agora é sua chance, ou você aplica agora, ou você vai perder a sua chance, porque agora, isso não existe, tá? Não existe porque assim. Se vocês lembrarem, vamos imaginar, se as coisas, se Kamala Harris ganhar, e se ela nomear agora o Shapiro, ela tem uma grande, grande chance, ela aumenta muito mais a chance de ganhar, tá? Se continuar do jeito que tá, as coisas vão continuar como elas estão, né? Hoje nós temos aí um delay muito grande dentro da imigração, e nós temos aí fora do padrão, mas eu não acho que vá piorar além disso, o máximo que pode acontecer é aumentar um delay, tá? Se entrar o Donald Trump, vamos voltar, na época que ele era presidente, o que que ele fez? Qual foi a única coisa que ele fez com relação a processos de imigração? Não, especificamente processos de imigrantes, tá? E lembra, de não imigrante funciona um pouco diferente, é mais fácil pra ele dar uma canetada ali, mas processos de imigrantes, ele vai precisar de uma série de aprovações internas, o Congresso pode barrar, não é tão simples quanto as pessoas imaginam, até por causa de questão de cotas e tudo mais. Lembra que mesmo na época do caos, onde o Donald Trump tava super batendo forte em cima da questão de imigração, e na verdade ele nem chegou perto de deportar o que o Obama deportou, ele colocou um ban nos vistos L1, H, M e J, tá? O L1 e o H, imediatamente as big techs entraram batendo, conseguiram eliminar em corte e derrubaram isso, tá? O M e o J, bom, o M é a água de ervilha, né? Honestamente, é a água de ervilha. Eu vi visto M duas vezes na minha vida, em 22 anos de carreira. Ninguém pede M, pede F, ninguém pede M, tá? E o visto J, eu concordo com o Donald Trump, porque o visto J, ele tira muita oportunidade do aprendiz americano de se projetar no mercado, de ter ali a sua primeira experiência, de conseguir um primeiro trabalho e uma coisa assim. Ah, mas se a gente não tiver o internacional aí que vem fazer esse intercâmbio através do J, não vai ter alguém pra cumprir aquela determinada vaga. Isso também é verdade, tá? Então a gente precisa ser mais equilibrado nesse ponto. Então, se vocês olharem, primeiro, uma coisa importante a gente entender. Estados Unidos e Brasil, culturalmente e politicamente, são completamente diferentes. A mudança de um presidente no Brasil, ela impacta muito mais do que a mudança de um presidente nos Estados Unidos, principalmente na questão da economia. Eu peguei diversos presidentes aqui, eu peguei quatro presidentes aqui diferentes, e eu digo pra vocês que, assim, o que houve de mudança na economia real não foi nada sensível ou algo que você fale, nossa, quebrou a economia. Não foi, tá? Não foi. Então, nós temos realidades diferentes. O Brasil, se muda um presidente, a gente arrebenta um monte de coisas. Aqui, a economia se toca. E aí, por que a economia, de certa forma, se toca aqui? Porque cada Estado tem um poder muito grande de legislar e controlar a sua parte territorial ali. Muito grande. Muito maior do que, às vezes, até algum país tem. Então, e até porque muitos Estados americanos são maiores até do que muitos países, né? Então, a gente tem que levar por esse lado também. O que a gente percebe aqui? Você vê muita gente saindo da Califórnia, muita gente saindo de Nova York. São Estados aí democratas e não imaginem que o democrata aqui é igual à esquerda brasileira. Não é, não é. Aqui não existe esquerda, tá? Aqui existe a centro-esquerda, assim. É o esquerdo mais ou menos. Aqui não existe Venezuela, Lula, Cuba. Aqui não existe isso, tá? Quando falam de esquerda americana, é a centro-esquerda brasileira. É o, sei lá, vamos dar um exemplo aí. É o capitalista moderado. Não é o capitalista radical e nem o capitalista mais centro. É o mais moderado. É um capitalista moderado. Qualquer coisa vai ser capitalista aqui, tá? Então, isso é uma coisa importante pra vocês entenderem. E muita gente, quando tá num Estado mais democrata, ele não precisa mudar de país. Ele muda de Estado. Porque o outro Estado já vai ter uma regulamentação muito mais enraizada em questão de política de direita do que o outro, né? E eu falo isso e brinco isso pra todos os meus amigos. Eu não tô nem aí. Eu não acredito no Donald Trump. Eu não acredito na Kamala Harris, tá? Nenhum dos dois. Honestamente, eu não acredito. Pra mim, é tudo farinha do mesmo saco. Até porque, se vocês pesquisarem, pesquisem aí. Donald Trump foi o maior financiador da campanha da Kamala Harris. A vida inteira. Até 2020. Pesquisem isso aí pra vocês verem. E aí, eu acho que é tudo farinha do mesmo saco. O meu presidente é Greg Abbott. Esse é o meu presidente. Que é o governador aqui do Texas. Esse cara, eu... Esse eu levanto bandeira. Eu uso camiseta. Esse eu sou fã desse cara. Esse cara, eu sou fã. De verdade. Mas o resto não impacta muito. Né? Principalmente, na questão de imigração. Então, toda essa ladainha que a gente vê aí. As pessoas falando. E, ah, não. Porque vai mudar. Porque se você não fizer o seu processo agora. E pagar agora. Você vai perder a oportunidade da sua vida. Gente, isso é... Isso é conversa. Que, na minha opinião, não é nem ética. Não é nem verdadeira. E ela não é nem coerente com o princípio que eu acho que um profissional deveria ter. Tá? Então, não acho que seja algo preocupante pra vocês. Lógico. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Óbvio, né? Todo mundo precisa de... Tem conta pra pagar. Tem boleto pra pagar. E cada um age da sua forma. Pra convencer a pessoa a gastar o dinheiro dela naquele determinado momento. Mas eu não acho que isso seja algo que deva ser colocado em jogo. Porque quando você fala numa mudança de país, tem muitas outras coisas que envolvem. E que são muito importantes. E que, às vezes, aquele pode não ser o melhor momento pra aquela família. E eu não falo o melhor momento financeiro. Eu falo o melhor momento geral. Eu sempre falo aqui pra vocês. Conversem sempre em casal. Alinhem sempre isso. Se estejam numa vibração emocional legal, bacana, leve. Porque, senão, vocês vão entrar num atrito constante por não terem amadurecido aquela situação. Tá? E a pessoa que vai conduzir o seu processo, ela precisa ter essa maturidade de, às vezes, dar uma... Ô, calma aí. Relaxa. Você tá muito high. E não é legal pro teu processo isso. E aí as pessoas recolhem, enxergam, acalmam. E aí o processo vai bacana. Tá bom? Pensem nisso daí. Não se preocupem. Porque eu não acho que a mudança de qualquer presidente seja mudança, seja manutenção, seja o que for. Eu não acho que seja algo que vai impactar qualquer tipo de processo. Como já não impactou no passado. O que eventualmente pode acontecer é algum tipo aí de amnistia que estão colocando agora aí. E talvez isso seja uma possibilidade. Isso, principalmente se entrar Kamala Harris, pode ser uma possibilidade. Não acho que seja o melhor momento de maturidade do país pra isso. porque nós temos aí muita gente que entrou agora na sem-vergonhice, né? E eu não acho que isso seja justo com os outros que já estavam aqui antes. Acho sim que a gente vai ter aí um fechamento das fronteiras, mas isso pra imigração ilegal. Acho que nós vamos ter aí que colocar a casa em dia, porque infelizmente a USIS, ela foi, foi, deixou de ter uma série de recursos aí que eu acho que precisavam ter sido colocados ali e precisam ter sido, precisam ser colocados ali. Mas de resto eu acho que não, em vistos, em estrutura ou em enrijecimento, não acredito. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.